É o Bobi Faraí Cabriquiqui Mamã Cabriquiqui Disseram que o Bobi não tem nada ali Mas você sabe, não tô nem ali O novo Doug lhe puxa daqui Cabriquiqui 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 Pai das criança, come bem, come bem essa criança Cabriquiqui Marisa da cena, a panela vazia não se faz quem sabe Cabriquiqui O Bobi Faraí O canibal O tipo Então foi aquele culturista que disseram que canta mais que essa tropa Já morreu Foi aquele lembre que desci parou do panela vazia Já correu Cabriquiqui Novo jogo das tropas que tudo mudou Maridão joga ponta, fazia ponta, ponta na irmã uma sentença Não estamos aqui mas também estamos ali, muito não te falei Tu Boba cita O que me visita, pergunta na cita, jurei uma visita do Tupo Dizem que essa luma sabe que essa luta está na cara quando passa a boca Pedro Gaguelha, não pita nem quila O Guiguelha, meu pilho, chega brinquim Fica na fila, ui Não refilou, também estou na fila, nunca mais brinquim Se soubesses onde nós passamos, vitória cansando em perdas dolorosas Se tivesses quando nós passamos, verias-te nem pita da rancorosa Ele sempre é este, quando viste a tropa, fica te chabado Não vem filho de um caviato e chabado Fojo de um caviato e chabado Me chamam e matam o civilizado Só te dê pra me atar, não dá até lá Eu disse que não canto sem sexto quem canto Cantando, bebendo e peço sem forte Vá descendo em nome do Tassiné Maridão, Tassiné, mas te explica Somos doce, simbura e te pica, devazante e pica Não te bota em cima, que a brinca aqui de jogo já dançou Anjo nervante apenas começou Ela desde o moço me começou Já teu marido mais começou Na paraleia andas tudo lento Nós gostamos deitar Ramadolho dos discriminados Tô se encaminado Lébito é queimado Mas desse é só, pois amado Além das diversas e marde na princesa Também temos A ilimadora A ibufa É toda desequilibrada Na terra do papo do irmão Tá retranca, bilha e omissão Fé, pé, ui Descansa em paz Que conquistamos Nós vemos Há muita guerra aqui Se nós vemos Há muita morte ali Pouca vida vivida Mundo equilibrado Vivendo com todo desequilibrado Fazendo vontade que sua mente Pede e tac Mereça militar Eu vou mijar Disseram que o bombe não tem nada ali Mas você sabe não tô nem ali O novo tom que lhe puxa daqui Cabre quinquim 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 É de terrenado Gabi nunca palco Mas só tipo raca Cabre quinquim A boca com as tropas A bopi Robi todo chacarra Cabre quinquim Mano com tempo darado Cabre quinquim Cabre quinquim É dessa forma que eu me retiro Estraguei tudo mas não fiz tiro Tiro O teleto no gabone papá Willi fecha O mestre fecha a cena Pingara tira a cena Terreca filhado Eu vou mijar Disseram que o bombe não tem nada ali Mas você sabe não tô nem ali O novo tom que lhe puxa daqui Cabre quinquim Cabre quinquim Cabre quinquim Cabre quinquim Cabre quinquim Cabre quinquim Cabre quinquim